Bom, galera, voltando aqui então, né, agora aqui na parte de coloração. Então, eu tinha jogado o primeiro tom ali, o amarelo, fiz esboço, joguei o primeiro tom amarelo clarinho, que é esse aqui, ó, o cremezinho. Joguei esse creme, tá? Preenchendo o corpo da onça, deixando a sombra aparente ali pra mim poder estar definindo ela depois, beleza? O que é que eu fiz depois? Eu vim com esse cremezinho aqui, quase puxando pro branco aqui, marcando luminosidade, ó. Marquei as luzes, beleza? Tranquilo? Agora eu tô vindo com esse amarelo aqui, que é o amarelo ocre, é o amarelo meio que mostrado, não é o amarelo puro, não. Eu nunca jogo puro, tá? Eu gosto quebradinha com azul. Eu coloco um pouquinho de vermelho pra dar um amarelo mais forte e um pouquinho de azul, tá? Pra poder ficar mais natural, pra não ficar aquele amarelo muito vibrante, tá? Bom, então feito isso, o que que eu faço agora? Eu jogo entre esse amarelo creme aqui, ó, esse amarelo mais clarinho e quase branco aqui, eu jogo nos intervalos entre um e o outro aqui, marcando a luz, deixando a luz aparente e marcando a sombra, jogando nuances aqui, buscando nuances aqui, ó, tá? Mais equilibrada, tá? Nuances aqui, ó, tô buscando agora, beleza? Tá ok? Mas depois eu vim com o laranja e depois o marrom, o marromzinho, tá? Tá? Então tá, aqui mesmo. Ó. Lembra que eu falei que quando você vem jogando a tonalidade por cima, você consegue nuances e tonalidades diferentes, né? Ó, aqui eu quero um pouco mais forte, porque é mais forte. Aqui a tonalidade é mais forte, ó. Tem nuances aí, tá vendo? A tonalidade aqui é mais forte, quase amarelo mesmo. Tá? Tá? Tonsul! Dá pra cá, tênose. Tá? Tá? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Onde eu quero um tom mais forte eu carrego um pouco mais, onde eu quero um tom mais suave eu dou uma amenizada. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto